Salve, salve pessoal, como prometido, up, na verdade no outro vídeo eu tinha falado Que eram dois mapas e quatro bandeiras, na verdade é quatro mapas e duas bandeiras Exatamente, então... Eu inverti o negócio aqui, tá? Então de primeira, já vamos aqui pegar a nossa carteirinha E pegando a carteirinha né Kingola, já vai ter acesso a mais uma bandeira já Opa Então ó, já retiramos E continuamos juntando aí pra... Três semanas né? Três semaninhas Três semaninhas Aqui ó, tá? Loja limitada de pontos Agora vamos cobertar mais uma aqui Todo mundo gosta né? Depois a gente vê o que a gente descola aqui Tá? Então, vamos lá Qual que é o nome do pacote mesmo? Pacote... 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 O nome do pacote é Pacoio Eu não vi não, eu sou muito louco Olha lá Boa Então ó, mais uma bandeirinha Beleza, então ó, carteira e a gente vai upar duas bandeiras Duas bandeirinhas Tá? Que o Versus pegou ontem né? Foi ontem Foi ontem, foi ontem Foi ontem e agora a gente vai aqui Pegar mais... Escolher mais duas e vai até 8.2 Na verdade escolher não né? Pode ser qualquer uma já Antes, mostrar como é que tá o nosso ranking aqui Caraca, superado demais Foi superado É Então ó, estamos top 3 Até passaram anjos aqui ó, o anjo estava em quarto Passaram... É então, mano sua hein É... Jogador de LOL safado esse aqui, certeza É o Cosson pô Ah, o Cosson? É o Cosson O atributo, né? Os atributos, o Cosson dele, né? Ó, 44, 942, tá? Não tá muito pra trás não E tipo assim, dando crítico e ataque crítico Nós somos os melhores Então ó, só pra vocês terem um parâmetro aí Tá? De diferença de atributos É... Detalhe, tá? Mas eu acho que a gente dá uma boa recuperada aí Já com o que a gente vai pegar Certeza, certeza É... Bandeira, tá? Então, como vocês viram A força e os atributos Vou pegar aqui o Hanzo mesmo Não faz, não dá nada não Pode ser qualquer um que você quiser aí Vou pegar o Kleeubi Que eu acho ele da hora Kleeubi? É, Kleeubi O A O A é top também Cadê o A? Aqui O cara fez um V todos e morreu em pé Né? Fih O cara batia na... Nas bestas de cauda O cara socou Só do dedo O cara socou Um beiju no muro Pra quem não lembra, gente Essas catriz aqui Que ele tem no peito É porque ele mesmo se atacou sem querer Sim, o ataque repeliu E aí pegou no peito E aí pegou no peito dele É, não tem gracinha com ele não, tá? É Acho que só nesse upzinho aí De ajuda ninja Acho que nós já pegamos topinho Em atributos gerais, sabe? Ah, é? Então... Certeza 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 Tá Então, ó Pra não ficar muito longo A partir daqui Eu vou cortar até a próxima carta Bom, gente Voltando aqui, ó Já tamo no último nívelzinho Da carta E aí Mais Dois Dois gastos aqui Pra pegar o primeiro moche Cara, a conta que eu fiz lá Foi diferente Porém, deu certo Olha aí Tá vendo? Foi diferente Mas deu certo É, por pouco, tá? Não, ué Tá certo Beleza Então, tá Upamos as duas cartinhas Ganhamos 30k Ih, rapaz Os atributos Será que deu atributos legais? Será que superamos já? Ah, puta Caraca Não deu muito não Já pegamos Já pegamos nosso rank de volta É o stack, né? É o stack É o stack Mas ainda os outros mobs Do Sherlock Estão na frente Ele upou muito Ajuda Ninja, cara Sim É, deve estar 9 Esse pá tá nível 9 É dele Não, acho que ele pegou mais 3 bandeiras a mais que nós Sim, sim, sim Entendi, entendi Não, beleza, beleza Tá É Ó, ainda não chegamos No King No outro King Mas falta 13k Tá? Então pra não ficar muita coisa Em um vídeo só Esse é o vídeo Da Ajuda Ninja E o próximo vai ser 4 mapas Ah, o próximo vai ter O próximo vai ter up, tá? Ah, outra coisa, tá? Tá tendo Esse evento aqui Não, não é aqui que olha Qual é o evento que é? É, esse aqui Tá? Super festa Ah, deixa eu ver Já veja os horários aí Pra ver se vai ter bandeira Tá, ó Hoje não tem bandeira Mas em Se eu não me engano O bandeira é semana que vem Na terça, tá? Terçazinha? É E tem também Um mapa Nessa Nessa super festa aqui, tá? Então Vamos ter Hoje Duas bandeiras, né? Certo Aí amanhã eu coloco Dos 4 mapas E aí na semana que vem Como vai? A gente vai pegar Mais um de cada aqui A gente grava um O pano dos dois Os dois, sim Demorou? Então o up Que tava faltando Vai voltar forte, então Exatamente É isso, rapaziada Tamo junto Falou